Neste vídeo você vai aprender a como controlar o interruptor Sonoff modelo TX como um modo pulsante. Isso você controla uma cortina, um motor elétrico ou uma lâmpada com uma definição pré-determinada para acionamento. Por exemplo, uma lâmpada de corredor, você quer acionar e quer que ela desligue 5 segundos depois. Então você aciona, 5 segundos depois ela vai desligar. É claro que você pode regular o tempo que você quiser. Para a cortina elétrica, você vai escolher mais ou menos o quanto tempo a cortina demora para abrir, quanto tempo ela demora para fechar. E você vai regulando o pulsador conforme o tempo necessário para executar essas funções. Qual é o procedimento para transformar um interruptor TX em um interruptor pulsante? O procedimento é bem simples. A gente vai abrir o aplicativo EW Link. A gente vai escolher qual interruptor a gente quer o modo pulsante. Vamos aqui no escritório, onde a gente está, e vamos transformar essa tecla em modo pulsante. A gente vem em configurações nesses três pontinhos aqui em cima. A gente vai procurar definição de pulso. Vamos escolher qual ou quais teclas a gente quer ativar o modo pulsante. O modo pulsante funciona de forma individual para cada tecla. Vamos utilizar a parte do escritório e deixar um pulsante de cinco segundos. Você pode escolher a quantidade de minutos e segundos. O menor tempo é meio segundo, ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, só para treinar aqui, dois segundos. A gente clica em guardar, guardar, pronto. Após isso, está ativado o modo pulso. Perceba que a luz vai desligar dois segundos após o seu acionamento. Liguei. Desligou sozinha. Vamos aqui, de novo. Acionou. Desligou. Posso aumentar esse tempo? Posso. Da mesma forma, definir pulso. Vamos deixar, por exemplo, agora, quatro segundos. Guarda, guardar, pronto. Já está ativado o modo pulso. Então eu vou ligar aqui, ó, pelo celular. E ela vai desligar. Se eu apertar o botão físico, da mesma forma. Pronto. Temos vários vídeos ensinando tudo sobre sonofre. Qualquer dúvida, utilize a parte de comentários que eu estou aqui para compartilhar informação e conhecimento para com vocês. Para conhecer e aprender, basta se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?